E o cara vem me dizer Que não ter exclusivos No mundo dos games é bom O seu jumento Pensa cara Num mundinho do pirulito Onde um console não tem os seus benefícios próprios de tê-lo Monopólio Isso se chama monopólio Mano, pensa bem Qual vai ser a diferença de um console pro outro Isso é monopolizar Isso é viver a deriva do sistema É viver só com o que eles tem pra gente Não tem uma concorrência Não tem algo que vai melhorar, que vai te trazer Vai ter concorrência de te trazer algo melhor Vocês são muito burros Vocês são muito burros Vocês deturpam, manipulam, falam muita bosta Vão estudar um pouquinho mais Pelo amor de Deus Vocês são muito burros Tá saindo da jaula o moto Não vai dar não Não vai dar essa porra Galera Esse vídeo aqui Eu acredito que eu tô falando pela voz de todo mundo Todos os gamers de verdade que jogam Que procuram notícia Leiam Entendeu Eu tenho o costume de vir aqui Eurogame Game Vício Meu PS4 Voxel Pra me informar de todas as notícias É uma coisa que eu gosto de fazer Por causa que eu gosto Do mundo dos games Gosto de me informar Saber de tecnologia e de tudo E eu gosto de ler Entendeu Eu gosto de ler Então eu acho que por Eu não falo só por mim Eu falo por muita gente aqui Que vocês do canal central Vocês são burros Burro para um caralho Entendeu Olha bem aqui Canal central Vocês são burro E de histórias sem notícia Vocês são tendenciosos Entendeu Olha bem no meu olho aqui Vocês são mentirosos Vocês manipulam notícia Por que vocês não procuram Tentar entender O que vocês estão lendo O canal de vocês É muito tendencioso É cada vídeo Um título E uma miniatura Tendenciosa Atrás da outra É preciso fazer isso Senão vocês não tem visualização Vocês precisam fazer isso Para poder Prender a atenção Do público idiota Que assiste vocês Entendeu Quem assiste vocês É idiota É burro Por que eu estou com essa indignação aqui Porque não é só eu que reclamo E eu quero agradecer também Quem me mandou aqui Que foi o Juliano Lá no Facebook O cara já me mandou A notícia Puto Ele estava pistola No chat do Facebook Me mandando Que ele fica puto Porque ele Pensa da mesma forma que eu Entendeu Da mesma forma que eu Ele pensa Porque é o seguinte Canal Central Vocês manipulam tudo Cara Tudo Vocês distorcem Completamente tudo E olha só O que é engraçado Olha só Sonic vai lançar Seus exclusivos Para o PC Mentira Já começa mentindo No título Seu mentiroso Entendeu Como é que é o nome do cara aqui É White White Tu é mentiroso Tá bom Tu é mentiroso White Tu tá mentindo Tu tá mentindo White Porque é o seguinte Ele deixou as duas fontes Tem a cara de pau De deixar a fonte Na descrição A cara de pau E ele fala Que a Sony Pretende lançar Os seus exclusivos Para abrangir Um público maior Mano O cara já começa Falando de God of War De Spider-Man Porque vendeu 13 milhão Né E que pelo fato Da Sony ter comprado Em sua Maniaque Games Vai fazer multi E mais Só que na notícia Que o cara tá mandando ali Playstation Essa notícia Eu vou deixar também aí Pra vocês mesmo ler Cara Pra vocês mesmo ler Playstation manterá o foco Nos exclusivos Mas alguns jogos Poderão chegar ao PC Ok Mas Entenda Beleza Jogos Multijogador Que precisem De uma audiência Ainda maior Multiplayer Foco do Playstation É o que Singleplayer Não é multiplayer Que que o senhor Que que o canalzinho Botando na miniatura Do vídeo God of War Aí o que acontece Olha esse comentário aqui Aí agora Olha os comentários Do vídeo do cara Em destaque aqui Digam olá Aos mods Do Kratos Pelado Olha 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 O nível Que chega A esses caras Mano Olha o nível Como que eu não vou Ficar pistola Com um troço Desse cara Olha isso cara Um aqui dizendo Que o sonho Deu na jogada Deixa o fianço No PC Vai comprar Um play 3 Um play 4 Imundícia Vai comprar Pobretão Vai comprar Cara Tá bom Vocês querem mandar No PC Que é pra piratear Vocês são vagabundo Cara Entendeu Vão comprar Um play 3 Cambada Entendeu Vocês estão sendo enganados Por esse canal Aí cara Entendeu Que agora Fora em PC Vocês estão ficando É louco Vocês são muito burro Mano Tá na notícia Cara Que é multijogador É multiplayer E desde quando Agora fora É multiplayer Seu jumento Do caralho Mano É muita burrice Cara Meu Deus do céu Isso já acontece Cara Por exemplo Street Fighter 5 É um jogo É um jogo multiplayer Ele tem crossplay Com o PC Isso já existe Há uma caralha De tempo Mas o que Esses caras fazem Eles querem dizer Eles já estão mentindo Que vai Adakunhod Vai Bloodborne O que é um jogo Meu Deus do céu Meu Deus Cara Vocês são uma vergonha O canal central Vocês são uma vergonha Para a indústria dos games Cara Vocês são arrogantes Entendeu Vocês são mentirosos Manipulam Deturpam As notícias Vão pesquisar mais Cara Vão estudar um pouquinho Mais videogame Vocês são muito Tendencioso E eu falo Por todo mundo aqui O canal de vocês É uma porcaria Eu recebo diariamente Vídeos de vocês Aqui dos caras Assim ó De caras velhos Cara que tem Tem coca Cara que entende Dizendo assim Pelo amor de Deus Mano Olha o que esses caras Estão falando E são vocês Que alimentam A fake news São vocês Que alimentam Essas informaçãozinhas Lixo Cara Entendeu Aí tem um bando De retardados Nos comentários Eu vou jogar Cada fã Na PC É muita burra 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 Obrigado.